Alô José Alexandre, toca papai E essa é a história de um noveró Cabelos compridos a rolar no vento E pela estrada no seu caminhão Cavado no peito à sombra de um dragão E tinha um sonho ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens E mais enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Essa é a história de um noveró Cabelos compridos a rolar no vento Alô Márcio Diniz, meu carreira Pela estrada no seu caminhão O vantos tá aí também, bora o biscoito Travado no peito à sombra de um dragão E tinha um sonho ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens E mais enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem te buscar Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha que ela gosta Céus é a vaqueira, meu filho O original Saudade e fogo no batalhão Porque quer serviço Vai Puxa, rover Puxa, rover Esse é o meu ofereço Pra meu amigo Carlos Aristides E meu amigo Xuxu para dar certeira dos sons Sempre quando chega a noite estrelas Vêm iluminar e me fazem sonhar, imaginar Você aqui, preciso de você Só pra me guiar Estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação no seu coração Estrela, por favor escuta o que vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião E não me deixe aqui no chão Estrela no meu coração Olha que minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação no seu coração Estrela, por favor escuta o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escuta o que eu vou falar Estrela, por favor escuta o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Eita paulada no corpo Pega aquela lá que tá bem geladinha Vai Eu fiz amor e pela primeira vez Eu aprendi a amar E o amor que eu nunca acreditei Ela me fez enxergar E agora, toda hora Eu só penso em você O que eu faço pra ter um laço Que me amarra em você Meu love Eu nunca fui de ninguém Mas hoje eu sou todo seu Meu love Estar contigo me faz bem Nosso cupido foi Deus Meu love Eu nunca fui de ninguém Mas hoje eu sou todo seu Meu love Estar contigo me faz bem Nosso cupido foi Deus E agora, toda hora Eu só penso em você O que eu faço pra ter um laço Que me amarra em você Que me amarra em você Meu love Eu nunca fui de ninguém Mas hoje eu sou todo seu Meu love Estar contigo me faz bem O nosso cupido foi Deus Meu love Eu nunca fui de ninguém Mas hoje eu sou todo seu Meu love Meu love Estar contigo me faz bem O nosso cupido foi Deus Meu love 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 Um someplace Incluindo Eu nunca mumei Também é normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais E a cada passo pra frente É o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus ritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus ritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais Não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus ritos É melhor aguentar seus ritos É melhor aguentar seus ritos O que eu acho impossível É melhor aguentar seus ritos 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 Vai發 De um jeito que só você faz E tira a minha paz, tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira a minha paz, tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Tira a minha paz, tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, já tô na toa E não cabe tanta saudade se a verdade nua e crua Eu sei o que eu passo, nosso caminho eu traço Casa fora da lei é culpando o mesmo insaço Eu tô contigo, não ligo se o sol não amanhecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você O sonho impossível vai ser realidade Sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você Eu faço você ver pra tu sorrir Eu faço o mundo inteiro saber Que eu vou Caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Pra ter o teu sorriso Descubro o paraíso É só ver na sua boca que eu Perco juízo por inteiro Sentimento verdadeiro É de você a Sony, Janelle, Monê Vem, deixa acontecer E me abraça que o tempo não passa Quando você tá perto da mão E vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo Você pede alguém possível Levantar da sua cama Hoje o céu está incrível Eu vou Caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Passa dos teus braços Um lugar mais seguro Procure paz em outra base Eu não achei, eu juro Eu saio do compasso Passa por os que vier Abre a janela pra que você possa ver Eu vou Caçar mais de um milhão De vagalumes por aí E pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Resgatando memórias Se você quiser Eu vou te dar o amor Desses de cinema E não vai te faltar carinho Um pouco o assunto Ao longo do dia E se você quiser Eu largo tudo E vou pro mundo Com você, meu bem E essa nossa estrada Só terão belas praias E cachoeiras Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas A nossa felicidade Vamos brindar a vida Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva De chuva De chuva De chuva Aonde o vento é brisa 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 E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva De chuva De chuva Arranchadinho com o Zé Maqueiro Ela é da minha barriga, ela é Terezina Ela é de Salvador, um beijo Só me larga do meu pé, sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim, ficar longe de mim Ver se me deixa em paz E toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencanto acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que sozinho me tirou E toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencanto acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que sozinho me tirou Dar um tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem forró eu vou sofrer Eu tô que tô daquele jeito no clima Então o tempo sai Não vai mais mandar em mim E deixa eu te dizer Que se eu quiser fazer Faça o que eu tiver aqui O original é só ofereço pra ele Carlos Aristides Sextou, Carlos E só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz E toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencanto acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que sozinha me tirou E toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencanto acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que sozinho me tirou Dar um tempo vai E ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô Que tô daquele jeito no clima Dar um tempo vai Não vai Não vai mais mandar em mim E deixa eu te dizer Que se eu quiser fazer Faça o que Joga baixinho, vai roubar E dar um tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô Que tô daquele jeito Empurra meu filho E dar um tempo vai Não vai mais mandar em mim E deixa eu te dizer Que se eu quiser fazer Faça o que eu tiver aqui E deixa eu te dizer Banda na pressão, vai Banda na pressão, vai Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E eu sempre acabo me envolvendo com você E nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você E toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer E me leve pela vida, coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é sonho ou pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você E nesses desencontros eu insisto em te encontrar E como se eu partisse já pensando em voltar E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você E toda vez que volto eu te vejo sempre igual E como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo você E eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Elas e Aristina, avisa que cê estou Eu falei cê estou Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu fumo do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na mão O tanto que eu adquiri O certo nunca bastava E essa proximidade não dava E me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história com fé Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só vez E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não de chás Feitas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu fumo do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na minha mão Os apaixonados de plantão escutaram essa canção Um beijo pra você Espero que não esteja sofrendo, tá? Mas se estiver toma uma, meu filho que passa O sentimento Puxa, Robert Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade É sempre natural Bateu dentro do peito Fique fora do normal E agora só deixa deixar acontecer Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa visão sem grade Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E todo mundo sabe Quando o amor invade É sempre natural Bateu dentro do peito O clique fora do normal E agora só deixa deixar acontecer E agora só deixa deixar acontecer Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa visão sem grade Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E todo mundo sabe E todo mundo sabe E moça do cabelo preto Tirou meu sossego Me levou pra luar Viciei no teu chamego Moça, o teu beijo Quebrou minha pôr chorar E era só pra ficar E eu fiquei chonadinho Nas ruvas do teu sorriso Me perdi Não era pra viciar Viciei, tô aqui Tô dependente de você E aí A riadim por tu, por tu Plantou amor Encolheu, encolheu o meu coração A riadim por tu, por tu E sei lá que brilha mais que uma constelação E moça do cabelo preto E moça do cabelo preto Tirou meu sossego Me levou pra luar Viciei no teu chamego Viciei no teu chamego Moça, o teu beijo Quebrou minha postura E era só pra ficar E eu fiquei chonadinho Nas ruvas do teu sorriso Eu me perdi E não era pra viciar Viciei, tô aqui Tô dependente de você E aí A riadim por tu, por tu Plantou amor Encolheu o meu coração A riadim por tu, por tu Estrela que brilha mais que uma constelação A riadim por tu, por tu Plantou amor Encolheu o meu coração A riadim por tu, por tu Estrela que brilha mais que uma constelação Em nome de Vibe é Seu Zé na rocha minha Ô, Anderson O famoso biscuit Fala pra tocar, meu filho Meu parceiro Marco Imídio Lagarto, Sergipe Tamo junto, viu? É Fabio Vaqueiro Na pegada do vaqueiro Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Inventa uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir sua voz De olhar nos seus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Ou um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudos Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo? Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo? Meu parceiro Fabrício Souza Loja Aqui Modas Sua organização quer linha Tamo junto Aquele abraço do vaqueiro Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Mas você não percebe Por quê? Inventa uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir sua voz De olhar nos seus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Ou um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre O amor nos deixa mudos Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo? Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo? Mas onde está você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto